Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Senado precisa mudar. Nós precisamos de um Senado mais transparente e que custe muito menos ao contribuinte brasileiro do que ele custa hoje. A minha candidatura visa colocar alguns temas em debate, temas que não são discutidos nessa Casa e que são importantes para a sociedade brasileira, que é quem paga o funcionamento disso aqui. O Senado não pode ser um clube, ele é uma instituição pública custeada com o dinheiro dos impostos da sociedade brasileira. O Senado brasileiro é uma das casas legislativas mais caras do mundo em termos proporcionais e isso não se muda com palavras, isso se muda com atitudes, com exemplos e se cortando na carne. Apresenta um conjunto de sete propostas objetivas para se mudar isso. A primeira proposta, o fim dos salários extras dos parlamentares. A segunda, o fim da verba indenizatória. A terceira, o fim dos carros oficiais. Cada senador tem direito a um carro oficial. A quarta, a redução do número de assessores por gabinete de 55 para apenas 12. No meu gabinete eu tenho apenas 9. E eu lembro aqui que além do gabinete, todos os senadores têm à disposição a consultoria legislativa do Senado, com consultores concursados, altamente qualificados, especializados por tema, onde todos podem pedir pareceres técnicos, estudos ou qualquer tipo de orientação. Além da redução do número de assessores de 55 para apenas 12, no meu gabinete eu tenho apenas 9, a quinta proposta é a redução da verba para o pagamento de assessores para menos da metade da que é hoje. A sexta proposta é o fim do plano de saúde vitalício dos senadores, que é um plano sem limite de despesa e sem paralelo no mercado privado, e não é justo o contribuinte brasileiro ter que pagar por isso. A sétima proposta é o fim da aposentadoria especial dos parlamentares. Todas essas medidas eu tomei no meu gabinete no primeiro dia do meu mandato, através de ofício formal à direção-geral da Casa, e em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. Só com isso, a economia direta do meu mandato aos cofres públicos é de R$ 16,7 milhões. Economia que, se fosse multiplicada por 81, se multiplicar R$ 16,7 milhões por 81, vai dar mais de R$ 1,3 bilhão, isso só de economia direta, sem contar a indireta, como a gasolina do carro oficial que eu abri mão, os gastos com saúde do plano de saúde que eu abri mão, os encargos sobre salários dos servidores não contratados, esses R$ 16,7 milhões, isso é só de economia direta. A tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato é a de que um mandato parlamentar, ele pode ser digno, de qualidade, custando muito menos ao contribuinte do que ele custa hoje. E estão aí as minhas PECs, os meus projetos, três inclusive aprovados aqui no Senado e já estão na Câmara, todos relevantes. Estão aí as minhas emendas ao orçamento, hoje tem remédios para câncer na rede pública do Distrito Federal, que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. O DF recebeu também 14 ambulâncias novas, totalmente equipadas para o SAMU, por causa de uma outra emenda minha ao orçamento da União. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas. Então, se pode ter um mandato digno, custando menos ao contribuinte brasileiro do que ele custa hoje. Além disso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós temos que discutir aqui o papel do Senado Federal. O Senado não deve e não pode ser um puxadinho do Poder Executivo. Agora, não pode também e não deve também ser um instrumento de chantagem e barganha junto a esse poder. Não deve também e não pode também ser um obstáculo para o desenvolvimento do País. Todas as propostas colocadas devem ser votadas aqui, seguindo o rito legal, sem atropelo, porque também não pode ser puxadinho. Tem-se que respeitar o que está na Constituição Federal. Mas todas as propostas colocadas devem ser votadas aqui. O Senado não deve ser um puxadinho do Poder Executivo, não pode, mas também não deve e não pode ser um instrumento de chantagem e barganha junto a esse poder. Além disso, é preciso se discutir aqui o processo legislativo, um processo muito burocrático e pouco ágil, que decepciona a sociedade brasileira. E eu coloco aqui uma proposta objetiva. que se coloque no regimento que todos os senadores terão direito a pautar diretamente no plenário por ano um projeto de sua autoria. Eu consegui aprovar três projetos nos últimos quatro anos aqui que estão na Câmara, mas alguns colegas não conseguiram sequer discutir e votar um projeto. Isso não é correto. E não é correto não é com o senador, não. É correto com o eleitor desse senador. Porque esse eleitor votou nele para ver, no mínimo, a proposta desse senador ser votada e discutida aqui. Ser discutida e votada. Assim como as minhas propostas de redução de custo do Senado, que também não foram votadas e foram engavetadas. Então, cada senador vai passar a ter direito a pautar diretamente no plenário um projeto de sua autoria, para dar uma agilidade ao processo legislativo. Apenas terá que avisar com 90 dias de antecedência, para que todos os parlamentares possam estudar o tema e votar com as suas consciências. Além disso, senhor presidente, é papel do presidente do Senado Federal analisar os pedidos de impedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E caso eu seja eleito presidente do Senado, eles não serão engavetados, desde que tenham consistência e substância. Porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Mas, se tiver consistência e substância, será dado prosseguimento aos pedidos de impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Também será, caso eu seja eleito presidente, a pauta será toda avisada com 15 dias de antecedência, para todos os parlamentares poderem estudar os projetos. Não é correto se colocar um projeto no mesmo dia e os parlamentares terem que votar os projetos sem poder se debruçar sobre eles com a atenção devida. Isso é uma irresponsabilidade com a função de parlamentar e uma irresponsabilidade dessa instituição com a sociedade brasileira. A pauta será avisada com 15 dias de antecedência. Além disso, vou pautar aqui as propostas de reforma política e reforma tributária. Nós precisamos mudar o sistema político desse país, que é um sistema injusto, que prioriza o poder econômico e que torna difícil a entrada de pessoas novas na política. E também há uma reforma tributária, para que nós tenhamos nesse país um modelo simplificado e possamos, no médio prazo, reduzir a carga tributária desse país, que é a maior dos países emergentes, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da China, maior que a da Índia, maior que a da África do Sul. Eu peço aqui, humildemente, o voto de cada um dos senadores. Todos que estão aqui foram eleitos democraticamente pela população das suas unidades, dos estados brasileiros e do Distrito Federal, das unidades da federação desse país. E queria pedir aqui, humildemente, o voto de cada um dos senhores. O Senado precisa mudar. Nós precisamos de um Senado mais transparente e que custe muito menos ao contribuinte brasileiro do que ele custa hoje. Muito obrigado.